Oi Gira, bora acordar do nosso cabelo? Hoje temos a review de um produto novo da Garnier Fretis. Ele, o de Pineapple e Amla, ou seja, o de Ananás e Amla. Amla é aquele óleo muito famoso que as indianas estão sempre a passar no cabelo para que o cabelo delas fique com aquele brilho. Mas será que este produtinho aqui funciona? Ele é recomendado para quem tem o cabelo seco e ressecado. Se tu ainda não me conheces, o meu nome é Karina, eu sou a criadora do curso O Poder dos Cachos e também do livro Grisalhar a Era da Libertação. E neste vídeo vou-te dar o papo reto desta nova linha da Hair Food de Ananás e Amla. Se gostares de vídeos assim, não te esqueças de subscrever o teu canal e deixar o teu like. E agora, bora lá ao papo reto. Bora começar pelo shampoo. O shampoo é assim, ele tem 350 ml. Ele é um produto vegano, 96% biodegradável, dermatologicamente testado, é feito de ananás orgânico e a embalagem é feita de plástico reciclável, tirando a tampinha e o rótulo, ok? E também não tem silicones na composição. E o que eu achei deste shampoo? Ele não resseca o fio, sério. Primeiro, este shampoo aqui não tem sulfatantes fortes. Ele limpa muito bem sem ressecar o fio, o que eu adoro. E o cheiro destes produtos? Eles cheiram mesmo a ananás, sério. Tipo, muito bom. Se tu gostares de ananás, vais adorar o cheiro destes produtos, porque eles cheiram muito, muito bem. Então, se estás à procura de um shampoo que lave muito bem, sem ressecar o fio, este shampoo é o que tu procuras. Para falar desta máscara de tratamento, que é uma máscara 3 em 1, que tu podes utilizar como condicionador, máscara e como creme de pentear. Esta máscara contém 400 ml do produto. Ela é uma máscara vegana. A fórmula é no 29% biodegradável, dermatologicamente testada, com o ananás orgânico. Ela não contém silicones e também promete combater as pontas duplas. Suplemento de lipídios e é para cabelo seco. Quais são os óleos que esta máscara contém? Então, ela contém o óleo de girassol, tem a amla, tem o ananás, o óleo de coco, a chia butter e também contém glicerina. O que eu achei desta máscara como condicionador? Ela como condicionador é muito boa. Ela desembarassa o fio, deixando ele com um toque muito suave. Como máscara, eu testei ela em 3 minutos, em 5 minutos. Ela não é uma máscara muito líquida. Aliás, ela parece muito com a máscara de cacau. Ela é mais durinha, vamos ver? Ela é mais espessa. Não é tão líquida como as outras hair foods. Então, ela deu um tratamento mais profundo ao meu fio. E como o creme de pentear é um creme mais espesso, então ela vai ser muito boa para o inverno, muito boa para ajudar a combater o freezer. Ela também cheira a ananás. Então, se tu gostares de ananás, vais gostar imenso desta nova gama. Mas ela não fica no cabelo e o cheiro não fica no fio. Então, se tu não gostas de cheiros muito doces, se não gostas do cheiro de ananás, não precisas te preocupar, porque o cheiro não fica no fio. Passando ao condicionador. O condicionador tem o mesmo cheiro da máscara. Eles cheiram muito a ananás. Muito, muito bom. E este condicionador, ele tem 350 ml de produto. Ele é um produto vegano. A fórmula é 98% biodegradável. Dermatologicamente testado. Ananás orgânico. A embalagem é feita de produto reciclável. Este produtinho aqui também não contém silicones. Este condicionador contém soibane, óleo de girassol, amela, tem o ananás e o óleo de coco. O que eu achei deste condicionador? Ele é aquele condicionador que nós já estamos acostumados na Airfood, que não é nem muito líquido, nem muito pesado. Aliás, eu adoro os condicionadores da Airfood porque eles desembarassam muito, mas muito o cabelo. E o cabelo fica muito macio. Quando utilizas os condicionadores da Airfood, eles realmente valem muito a pena. Qual foi a minha rotina de hoje? Porque eu lavei o meu cabelo com estes produtinhos e eu utilizei este condicionador no lugar da máscara. Ou seja, eu lavei com shampoo, coloquei o condicionador, deixei o condicionador agir por 3 minutos e vim com a máscara 3 em 1 e utilizei como creme de pentear e o meu cabelo ficou assim soltinho. Com considerações finais desta nova linha da Airfood. O que eu achei? O shampoo, como eu te disse, é um shampoo muito bom. Ele lava muito bem sem secar o fio. O condicionador, ele vai desembarassar o cabelo e o teu cabelo fica muito macio. Esta máscara é uma máscara 3 em 1. Eu adoro as máscaras 3 em 1 da Airfood porque podes utilizar como condicionador, tratamento e também como creme de pentear. E se tu sofres do fator encolhimento, esta gama é o que tu procuras porque ela ajuda imenso no fator encolhimento. Como estás a ver, o meu cabelo está encaraculado, mas não está extremamente definido. Ela dá definição, mas não dá muito fator encolhimento. Então, esta nova gama de ananás e amla está aprovada. Se gostaste de vídeos assim, não te esqueças de subscrever o canal e deixar o teu gosto. E vemo-nos no próximo vídeo. Mua!